Pessoal, hoje a gente vai jogar dois jogos de backrooms aqui no, não no Roblox, mas dois jogos de backrooms aqui que a gente vai jogar É, vamos começar aqui o jogo, mano A gente começou, a gente começou o jogo Ok Que backrooms, mano, esqueceu do plural, foi? É backrooms, não é backroom Aqui a gente pegou uma lanterna O que é isso? Tem como correr e se agachar aqui Bota de segurança, só no interno químico Eu não sei nem que eu acho que aqueles, aqueles, aquelas roupas dos guarda amarelos Os caras que ficam nos backrooms que eles tem o traje amarelo Vamos procurar aqui Aqui a chama Será que é esse? É esse, né? Tem como ver o mapa, olha aqui O mapa inteiro Isso, tá aqui Minha family bag Minha family bag tá aqui E vamos entrar no nosso backroom Nossa Isso, não, será que vai ter o bicho aqui? Aqui Olha O bagulho tá aqui Estou me sentindo tanto Vejo coisas estranhas Coisa Eu preciso comprar mais leite de amêndoa Eita Minha sanidade ali Tá pouca Minha sanidade está abaixando Eita Que que é isso? Já aconteceu Que eu aqui, hein? Vou nem arriscar De que eu aqui Que porra Bonal Não Eu tô com medo Vai dar uma merda Eita Que medo Mano Do nada Veio Um Um Paragower Do level Meu Deus do céu Vai dar ruim Isso aqui E pensou Eu consegui passar do level 7 Na pera Fogo Vai ter vídeo Eu saio correndo Eu vou correndo Eu não ia sair correndo Eu não vou olhar pra trás Minha sanidade é baixando Se ela chegar no zero Acho que vai dar ruim Nossa Meu Deus do céu Eu não consigo Eu não ia entender Eu vou trocar a chapinha Ali a saída Ali 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 a saída Vai correr Vou pegar esse aqui, olha aí, olha aí também, bom, leve um, nível um, nível um. Eita, nível um, peguei uma chave, nível um no estacionamento, peguei água de amêndoa, que mais água de amêndoa? Não, vou voltar, tá muito escuro aqui. Eu saí do bagulho. Quando você drive, as long as você move, você pode acumular steps e exchange-los para Robux. É isso aí, olha aí. Você pode comprar Robux por walking todos os dias, por que você pode comprar Robux? Você pode também comprar Robux. Quando você está desistindo a mão, come download e try it. É, eu não vou ganhar Robux se eu fizer isso aí mesmo. Ali está muito escuro. Acho que vou para cá. Mas aqui tem uma coisa mais escura ainda. Para onde eu vou? Que merda, tem um bagulho aqui. Ah não, está mandando seguir por aquele escuro, velho. Você está de sacanagem. Vai gastar toda a minha lanterna. Eu vou estar pedindo para eu subir. E minha lanterna está quase acabando. Vai logo, mãe. Ai Deus, espera aí. Acho que está chegando no final. Espera aí. Espera aí. Calma aí. Espera aí, velho. Está aqui. Espera aí. Tem um buraco ali. Sai daqui, mãe. Não quero lançar. Tem um buraco aqui. Eu não sei se... Está muito escuro. Acho que é melhor. Ok, eu renasci. Eu renasci aqui. Ah não, velho. Estou com pouca. Alterna. Ah, velho. Estou com pouca lanterna. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. o jogo tá pedindo para a gente seguir por aqui mas eu sei que se eu pular aqui está muito escuro, acho que é melhor encontrar uma coisa e descer lentamente vamos para o próximo jogo que eu estou com medo desse barulho que está acontecendo aqui, bora que merda, estamos no próximo jogo, sushi estúdios, legal né, um gato é um sushi ok tá vamos ver se esse jogo é decente mesmo ok, o som de um bebê chorando né, melhor som do meu talvez eu devo pegar na cozinha eu sei que se eu for aqui eu vou logo cair nesse lugar eu falo isso e eu falo, mano a câmera tá level zero level zero level zero level zero oh meu jesus, de onde é que eu tô? parece que tem uma lanterna por perto e eu deveria pegar ela olha meu corpo e olha o sanguinho aqui hein eu falo eu acho que tem uma lanterna por perto e eu fui pro mano, o derrub é um nível que você consegue para outros níveis Esse aqui é o derrub É, esse daqui é o derrub Level 2 Locate Puruns 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 Level 2 Também não Level fun Level fun Também não dá Porque De ruby É um bagulho infinito Que eu vou ficar só Level zero Eu consigo pro level zero Eu só consigo pra esse level Deixa eu ver aqui Se eu não me engano Tinha alguma coisa nesse escuro aqui Que era tipo Eu vi um vídeo que tinha um bagulho Que era Level fun Eu vi um vídeo que tinha um bagulho Que era o level fun Agora eu vou pro level fun Nossa Level fun Tô com medo de um par de gorro Me atacar aqui do nada Mas pessoal Esse vídeo já tá Muito longo Espero que vocês tenham gostado Jogando esses dois jogos de backrooms Então eu espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau